E aí clãs, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Dead Cells Jogo híbrido de metroidvania com jogo de masmorra, sensacional, absolutamente frenético E hoje vamos fazer mais um bioma Muito bem, hoje a gente vai fazer um bioma chamado esgoto antigo Para chegar nela é necessário ir pelo esgoto tóxico Então você vai ter que ter a runa aí das vinhas E também vai ser necessário ter a runa do bode Muito bem, nós estamos nos esgotos tóxicos Eu recomendo explorar bem a área anterior E essa área para coletar o máximo de pergaminho possível E chegar com bastante HP, uma vantagem boa e uma boa seleção de armas Aqui a gente já arrebentou, acabou arrebentando Talvez eu mostre em um replay, talvez A gente quebrou dessa parte E é isso que você precisa procurar quando chega no esgoto tóxico É necessário para chegar nessa área a runa de... Bom, precisa ter a runa de vinha Aquela que faz as arvorezinhas crescer ou o cipó crescer E a runa do bode No nosso vídeo aí do ossuário A gente ensina como obter a runa do bode Esse caminho aqui para o esgoto antigo é o que faz a gente conseguir a runa da aranha Mais pra frente a gente vai conseguir essa runa da aranha A gente vai fazer o de sempre, né As mutações que a gente está usando para esse episódio vai ser a sequência e a necromancia Isso dá uma boa velocidade de ataque Um cadeado e também Um roubo de HP E vamos lá Esse esgoto antigo é tenso Muito bem Estamos aqui no esgoto antigo Esse bioma não possui nenhuma runa Mas ele é bastante traiçoeiro Vocês podem ver, tem muitas armadilhas É bom já se acostumando Com a dificuldade que não vai ser pouca não Um dos inimigos mais irritantes dessa área é esse aqui Vocês viram que saem os raios Esse cogumelo ele solta uns raios e logo em seguida saem os espetos Isso aí consome quase todo HP Se você bobear Caixão Cuidado Que já mostra que a necessidade da runa do bode para as ocasiões Usa bastante a runa do bode nessa área Para quebrar tudo A gente já está tudo arrebentado Mas é normal Teleporte Teleporte Tem esses morcegos que a gente já conhecia Só que eles são muito mais rápidos aqui Nada de interessante O escudo a gente não usa Essa área tem escorpiões Tem muitos inimigos mesmo Muitos inimigos A gente já se complicou Mas conseguimos sair dessa Cilada Foi difícil Foi difícil A gente ainda não tinha se recuperado Muito bom Um pequeno desacerto Mas deu tudo certo Esses morceguinhos são mais Mais terríveis Eu recomendo usar uma arma rápida Para essa área Os inimigos são muito rápidos No ataque Vocês viram aí Que a gente quase foi Bastante complicado É um combo Muito complicado Todos esses inimigos aí juntos Eles confundem bastante Que inimigo faz o que E aqui já tem um elite Porque é claro Está fácil demais A gente vai cutucar o elite Porque não Bancada nele Aqui a gente ganhou Aqui a gente ganhou Amoreto Topazio 5 Sei lá Vamos usar né Fazer o que Que runa do bode Certo Muitas armadilhas Coisa tensa Não sei se a gente pegou O caminho mais curto Então tudo certo Esse HP vai se recuperando Aos pouquinhos Se vale a pena Dar uma corridinha Para não tomar um desacerto Muito grande Pergaminho a gente nem acha ruim Mais dano Mais dano Mais força Nossa Quase O dano é bastante alto Mais um pergaminho E vamos Eu já mostrei Basicamente Tudo que tem De diferente Aqui nessa área O mais complicado Realmente É o cogumelo Para mim É terrível A gente está usando Uma outra armadilha Achei bastante efetiva Muitos pergaminhos né Porque a coisa vai ser feia Mais pra frente Nada Nada é muito fácil Muito bem Vamos Escalando O mercadinho Essa arma aqui é da boa Nem sei O espetinho Deu tudo certo Sempre muito esperto Com os cogumelos É o pior Qualquer Distração É morte Mas como eu disse No começo Do vídeo Não é bom Ter armas lentas Aqui na saia Mais um pergaminho A gente vai investindo Aleatoriamente Nos Nossos poderes Feito Concluído A área A gente sai Na cripta Insuportável Aqui a gente Poderia explorar Um pouquinho Mais o mapa Mas não tem Necessidade Porque a gente Já Pegou o principal Vocês podem ver É bem extenso Não tem problema E aí a gente Já sai Para a cripta Insuportável Beleza Por hoje A gente Vai encerrando É O próximo vídeo É um chefe Com certeza E fica assim Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Adore nossos vídeos A gente está fazendo Dead Cells Bioma por bioma Tentando Ajudar Quem está Apanhando Nesse jogo Que é muito Difícil Deixa o comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade E aí